A resenha já começou com uma notícia um pouco antes aí sobre a criminalidade, né? Que situa aí pra gente trazer, eu adoro! É o seguinte, você viu o morgadão do Trump, descer o cacete do Trump, e o ano ex-presidente desce ao inferno para reacender como favorito para 2024. O ex-presidente americano tem apoio amplo de todo eleitorado republicano, mostra uma pesquisa do The New York Times. Lembrando que o New York Times sempre tem uma tendência mais para a esquerda, os democratas. E agora parece que o Trump aí reacendeu mesmo, muito parecido com o que acontece aqui no Brasa, e Trump vem aí, Emiliano. É pra saber se vão deixar, né? Exato. A maior coisa é puxar o poder. Uma coisa é o povo. Hoje em dia a democracia relativa é o seguinte, uma coisa é o povo. O povo não tem mais muita importância. Mas a relatividade de lá é um pouco diferente da da Rádio. Não sei não, vamos esperar. Só o tempo dirá. Aqui tem a democracia relativa e o socialismo moreno. É uma dupla que... O socialismo moreno é muito gostoso. Ah, sim. Nossa, ele é malemolente. Ele é malemolente, ele dribla bem. Ah, dribla. Socialismo... O que mais? Olha lá, esse é o socialismo moreno. Esse é moreno. Olha lá, aumenta o som. Olha lá. É a dancinha do Maduro. É o único gordo. Socialismo moreno. Ele comemora. Vamos lá. Do Maduro da esquerda, vou pra China com o caso aí que ninguém entendeu se isso é fake ou não. Eu entendi que eu pesquisei. É? Então é o seguinte, Emílio. Um urso no zoológico da China. Estão falando que esse urso é um ser humano disfarçado de bicho. Você acha que é fake ou é um urso verdadeiro magro de desenho animado do pica-pau? É um urso fake. É fake? É. Como é que coloca um urso, um cidadão... É um homem. Lá dá pra ver. É um homem. É um homem. É um homem. Olha a bundinha. Aí lá. Então agora você vai me falar se esse urso agora na Califórnia é fake ou verdadeiro na piscina curtindo. Esse é verdadeiro. Esse é verdadeiro. Esse é verdadeiro. Você sabe que tem uns ursos agora? Porque o urso... Sim. Urso é um urso. Urso, urso. É. Então ele entra na casa e ele brinca com os playgrounds de casa e tal. Ele abre a porta. Come a cabeça das crianças. Ele abre a porta, a maçaneta. É. E o que é o urso lá, já que vocês sabiam? O outro urso é um urso malaio e ele é daquela forma mesmo. É mesmo? É. O que que acontece? Aquele é um homem vestido. Não, é um urso malaio. Ele pesquisou. Eu pesquisei também. O malaco. Vai lá. Foi o The Guardian. O The Guardian falou que tem um metro e trinta aquele urso. Isso. E falou disso. Aí o zoológico que fica na China falou, não, é uma espécie muito rara de urso aqui. E convidou... É um homem, porra. Isso é um homem. É um urso de zíper nas costas. É um urso aqui do circo Stan Kovic. Você compra fantasia no BeFace Plus Blue. É. É. É uma fantasia do Eberley. Eu pesquisei mais que o Sam. Esse urso, ele vem de queijo coalho na Praia Grande. Olha lá. Olha a cabeça. Olha a cabeça. E aí o pessoal do New York Times vai visitar o zoológico para conhecer essa espécie muito atípica de ursos. É isso. Vamos lá. Segue. Agora vamos lá. Olha como o brasileiro se adapta. Tem um motorista aí. Não sei se você viu um motorista da praia. Um homem foi flagrado numa blitz em pato branco no Paranã, dirigindo um gol sentado numa cadeira de praia. Maravilhoso. Pra surpresa dos policiais, ele adaptou. Sensacional. Quando ele caiu na blitz, olha como o ser humano se adapta. Ele colocou uma cadeira de praia e na abordagem a patrulha anotou sinais de embriaguez. Sim, claro. Sim. Eu achei interessante. Você gostou? É porque o cara já para na praia e já tem a cadeira. Já tira uma cadeira móvel. Agora, como é que balança essa cadeira? E por falar no brasileiro que se adapta, se liga aí. Olha o que aconteceu aqui com o Tonho. Você viu o que o Tonho fez com a sua variante? Ele colocou aqui, ó. Coloca o áudio aí desse brasileiro. Ele pulou um esquema que a variante gera energia pra ela mesmo. Não precisa nem estar botando tomada. E nem combustível. É autossuficiente. Essa variantezinha aí, ó. Isso é o almanço que não cria. Pra explodir isso daí? Olha o sistema. Olha o sistema aí, ó. O homem é inteligente. Explica aí, Tonho. Aqui é o gerador que vai através do sistema que eu botei no eixo. A corrente aqui funciona ele e ele retorna através dos cabos pra o controlador que retorna pras baterias. Tá certo. Aí o brasileiro se adaptando. Que maravilhoso. Variante elétrica. Isso o Elon Musk não consegue. Mas é genial. Muito legal. É muito gênero. Que ninguém valoriza os brasileiros. Exatamente. Se Elon Musk estivesse na segunda. O rádio, por exemplo, o padre inventou aqui. O padre Gaúcho inventou o rádio. Quem levou a moral foi o Marconi. Tá vendo? Padre Landel de Moura. Sempre o brasileiro é... Padre Landel inventou o rádio. Muito antes. Chuveiro elétrico. Quem fala o que inventou? Quem falaram o que inventou? Santos Dumont. Santos Dumont. Não, mentira. Foi em Jaú. Mentira. Em Jaú inventaram. O Santos Dumont adaptou o relógio. Qual o relógio? Ele chegou pro cartilho. Ele tem uma ideia. Não, ele já tinha mulher, já usava. Ele chegou pro cartier com aquele chapéu maravilhoso. Tinha uma ideia. Aquele biguadinho. Falou o seguinte. Dá pra fazer pra homem o que você faz pra mulher? Tinha uma ideia, gente. Genial. Essa foi a contribuição do Santos Dumont. Quero ficar com uma barba. Não, barba hebraica. Você nem gosta do ser, irmão. Eu quero fazer uma barba bíblica ebraica, assim. Aquela barba de rabino. Barba do Davi Weitman. Barba do Weitman. Uma barba de respeito. A barba é sabedoria, inclusive. Vamos pro break? É isso, professor. É exatamente isso, meu caro Emílio. Vamos rodar? A gente vai pro break, não vai? Vamos pro break? Então, nós vamos fazer o break rápido. Hoje, teremos aqui presença de Kim Paim na sequência. Temos o Fufu também, o Corno Repórter. E o Capitão Augusto. E vamos falar aqui dessa... Como é que tá aí? Como é que tá a situação? Essa pega. Lá no Guarujá. Exatamente. O Guarujá, gente. O Guarujá era os nossos Hamptons. Opa, verdade. Praia da Pitangueiras, Enseada, Astúria. O Guarujá era os Hamptons. Chique demais. Era muito chique e tal. Hoje, é o antro do PCC. O bunker do PCC está no Guarujá. Violência absurda, cara. Um absurdo. E agora, a gente tá tendo esse enfrentamento da polícia lá. Que olha... O bicho tá pegando. Exatamente. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Depois do break. Vai lá, Reginaldinho. Tão, tão, tão. Bom, estamos aqui no break. E eu... Muito bem. Vocês que já passam a bola pro nosso Samy. Vocês que mandam. Vocês que mandam, senão a gente segue aqui. O que você quer fazer, Emilhão? Eu? É, que você tá afim de fazer. Você tá na praia agora. Eu gostaria de estar em casa agora. De verdade? Eu não, porque tá cheio de gesso. Mandando uma dormida na piscina. Não. Queria estar na minha casa agora. É. Você não queria estar com o Samy Dana? Com esse sorriso maluco. Não, eu gosto de estar aqui com vocês. Mas em casa é bom. Mas ó... Em casa é gostoso. Imagina deitadinho, coçando o dedo assim um no outro. Então, posso só falar uma coisa sobre o amor? Que é na sete, se puder, o TP. Só pra fazer uma... Deixando esse break, pra gente passar. O amor está acabando. O MST encerra nova invasão na área do Embrapa, Samy Dana. Após culpar e negociar com o governo Lula. Olha lá, turma lá. Olha a turma. Parece que o amor entre o MST... Tudo gordo, hein? Gente, dá só uma olhada lá. Tá muito parecido. Tem que mandar lá pra Venezuela pra fazer um regime lá com o Maduro. Pra ver o que é bom esses canhoteiros. Pra você invadir lá. É. Olha a barriga do cidadão. Mas o governo Lula, junto com o MST, o amor está acabando. A panela de pressão está explodindo. E aí eu trouxe um vídeo pra traduzir. Porque o MST junto com o Lula era um amor. Lógico que você conversa pra trouxa acreditar. Agora eles já sabem que o Lula decepcionou. E vai explodir uma panela de pressão. Você conversinha, Daniel. Sabe que eu tô falando isso? Por quê? Porque olha essa propaganda aqui. Representa esse amor aqui. Ah, sim. Dá pra gente ver o ponto do alimento. Porque ela é de vidro. Só que além disso, eu posso abrir em qualquer momento. Abre. Esse é o amor. Legal, fez certão. Bonita. Panela show de bola. Show de bola mesmo. Abre em qualquer momento. Não é muita água. E a válvula. Precisa limpar a válvula. Exato. A minha avó falava, ó. Limpa a válvula. E se pôr muita água. Ah, esse é o segredo? Limpar a válvula. Você precisa limpar a válvula. Tem uma válvula. Tem que limpar as coisas, na verdade. Porque ela vai acumulando. Porque ela entope a válvula e a pressão sobe. E o maior segredo da panela de pressão é... Não abra a panela de pressão enquanto ela estiver com pressão. Boa. Ponto. Ponto. Ô, Daterna. Fala aí, velho. O que aconteceu com o Daniel Alves no final das contas? O que aconteceu? O caso do Daniel Alves trago informações para vocês aqui, ó. A fase de instrução do caso do estupro envolvido. O Daniel Alves acabou. E o jogador foi formalmente acusado pela justiça espanhola. Se condenado, vai ter que pagar a mulher que o acusa. Uma quantia que chega a 783 mil reais. Ou seja, em euros isso aí é das 150 mil euros. Tá certo, velho? Então, tá formalmente acusado aí. Agora vamos ver o que vai acontecer com ele, hein, velho? É, bicho. Tá lá em cana, né? Mas será que ele sai? Se fizer o acordo, ele sai, Daterna? Isso aí não sai. Sei lá, velho. O cara fez o que fez, né? Vai ter que ficar aí, irmão. Vai ter que responder aí. Tá formalmente agora... É só no dele agora, hein, velho? É só no dele agora, hein? É só no dele agora.